Olá galera, beleza? Sou o Damas, estou aqui com vocês para mais um vídeo e se você também está com esse problema que as notas do Instagram não aparecem você que quer utilizar essa nova função e infelizmente não aparece no seu Instagram você quer resolver esse problema, então você está no vídeo certo já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá pessoal, fazer o passo a passo para ativar essa função no seu Instagram bom pessoal, o primeiro passo, você vai aqui na Play Store vou entrar aqui na Play Store do meu smartphone, vou na Play Store e vou pesquisar pessoal aqui por Instagram na barra de pesquisa aqui em cima você vai digitar Instagram vai aparecer aqui o app, você vai dar um clique sobre o app e aqui pessoal, como vocês podem ver, o meu não está aparecendo porque ele não está atualizado então vou clicar em atualizar que agora já vai aparecer as notas lá no Instagram e caso você atualize e não apareça, o que você vai fazer pessoal? você vai voltar você atualizou e não apareceu, vamos supor você vai nas configurações do seu smartphone, vai em configurar em configurar pessoal, você vai procurar aqui por apps e notificações ou aplicativos e vai pesquisar aqui pessoal por Instagram, ver todos os apps aqui pessoal, os apps ficam organizados em ordem alfabética, você pode descer o Instagram vai estar lá na letra I vamos descer aqui um pouco, tá aqui pessoal, Instagram aí no Instagram o que você faz? você vai aqui pessoal, armazenamento e cache e limpa o cache do Instagram então o cache pode voltar e agora é só você abrir o aplicativo novamente que já vai ter aparecido notas lá no seu direct do Instagram bom pessoal, essa era a dica que eu tinha para vocês hoje se você gostou, aproveita e deixa seu like se inscreve no canal e eu vou ficando por aqui e tchau, tchau